Roberto Justus. E aí, Fezoca? Ah, não vale. Eu acho que não vale por vários motivos. Eu acho que a única coisa que o Justus soube fazer muitíssimo bem é ser publicitário. E ser realmente um cara de sucesso, um empresário bacana, extremamente relevante. Mas quando você se aventura a se jogar, por exemplo, no mercado de audiovisual, aonde ele achava que talvez ele pudesse ter todo um poderio, talvez ele deixe marcado ali que não é a praia dele. Então, ou seja, mais uma vez, ele como empresário que é, e ele vivia dizendo isso, que as pessoas têm que investir o seu dinheiro naquilo que sabem fazer. E as pessoas têm que investir, e os profissionais devem investir o seu tempo naquilo que eles sabem fazer. E não foi isso que ele mostrou durante todo o processo de televisão. E sem dizer também sobre todas as polêmicas, porque tem gente que sabe se enfiar em polêmica e sair. O Roberto Justus não sabe. Toda vez que ele se aventura a fazer esse tipo de coisa, ele quebra a cara. Então, ou seja, não tem como realmente valer. Respeito ele como profissional, respeito ele como empresário, respeito ele como pai, como esposo, enfim. Mas realmente, como uma figura relevante no mercado artístico, eu não posso colocar ele. E aquela polêmica também dele, né? Falando sobre a Galisteu, do Brechó, do cigarro. Eu vi que você remeteu o pau. Eu vi ele com a Luciana Gimenez, né? E honestamente, eu não achei nada demais. É que, na verdade, você não entende os meandres da história, entendeu? Porque, assim, eu estou falando justamente isso. Estou soltando aqui como se fosse num bate-papo mesmo, sabe? Não é pra polemizar, talvez. Mas a intenção era gerar polêmica. Porque você está falando da Galisteu. Você está falando de uma mulher que foi casada com você. De uma das maiores comunicadoras desse país. E na frente, talvez, de uma das maiores rivais dela. Então, ou seja, tudo aquilo valeu a pena, entendeu? Tudo aquilo dentro daquele conceito, a gente sabia que o mínimo que tinha ali, o que não tinha ali realmente, era, sem dúvida alguma, uma inocência. Não era uma inocência perdida. Era simplesmente uma maldade. Uma maldade recompensada. E ali, eu acho que, realmente, ele vem nessa frente. E ele começa a fazer esse tipo de coisa. Então, não vale. Por isso que você comentou, ele sabe entrar, mas não sabe sair da polêmica, né? É, é isso. Boa. Então, troféu não vale para Roberto Justus.